No Vale do Mucuri, um motorista ficou ferido após tombamento de uma carreta baú na BR-418. O carreteiro perdeu o controle da direção na descida de uma serra, quase chegando até o Flotone. A carreta descia a serra com curvas acentuadas quando tombou no acostamento sentido até o Flotone. O motorista e o passageiro foram socorridos. A polícia militar rodoviária sinalizou o local. O policial recebeu informações de possível falha mecânica como causa do acidente. Chegando no local, a gente deparou com o SAMU, já em atendimento aos passageiros e motoristas. Ambos com lesões aparentemente leves. O pessoal estava vindo de Carlos Chagas, transportando a carga de material perecível, carne. E segundo o motorista, ele sentiu um barulho no eixo traseiro da carreta e que levou a tombamento desse veículo à margem da via. A polícia militar rodoviária chama a atenção dos condutores que transitam pela MGC 418 para uma combinação da reforma da pista e as condições do clima, principalmente chuva, em que há necessidade de se manter os preceitos da direção defensiva, reduzir a velocidade para garantir a segurança das viagens. O trecho onde o acidente ocorreu não tem histórico desse tipo de ocorrência, segundo o militar. Pela informação que eu tenho, não é comum. Embora um declive acentuado, carece muita atenção dos veículos, dos condutores da via, né? E para transitar no local. A pista está com recapiamento, né? É um período chuvoso, então os motoristas, os condutores da via têm que ter mais atenção para essa situação. O responsável pela empresa já está providenciando outro veículo para transbordo de carga e também retirada da carreta do local. A gente tentou verificar a questão do tacógrafo, mas não foi possível. E a gente vai apurar mais detalhes depois. Em princípio, o condutor falou que escutou um barulho estranho na parte traseira do veículo à direita e que depois disso ele perdeu o controle direcional da carreta. Desde o início do ano, foram registrados acidentes ao longo dos 177 quilômetros da MGC 418, entre Teóflotone e a divisa com a Bahia. O policial pede mais cautela e prudência aos motoristas nas viagens. Os condutores e usuários da via têm que ter bastante atenção. Em todo local que tiver uma obra, em recapiamento, o período está muito chuvoso na nossa região. Há de observar também que quando a gente coloca sinalização com cones, é para o pessoal reduzir a velocidade, porque algo à frente não está correto, alguma coisa de risco. Então o pessoal às vezes vê o cone e continua numa aceleração que é incompatível com o local. A gente pede atenção e colaboração dos condutores, usuários da via, para essa situação de cones na pista. Quando a polícia militar coloca para sinalizar, é para evitar um dano maior.